O décimo BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, prendeu um homem de 37 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável contra uma menor de idade. Ele foi preso na noite desta terça-feira na rua do Rouchenol, no bairro Matiense, em Americana. O homem foi abordado por volta das 8 horas da noite por uma equipe do BAEP. Em consulta no sistema, os policiais constataram que ele tinha um mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Justiça. O foragido foi preso em flagrante e encaminhado aqui até a CPJ Central de Polícia Judiciária, na rua São Vito, onde permanece preso à disposição da Justiça. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.